Conversar ao vivo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, ele com sua equipe que não dormem, trabalham diuturnamente. Tá tocando o terror, né? 70, é isso? É, e... 72. 72 operações do Draco, só neste ano. Doutor, como é que tá o sono? Você dormiu de ontem pra hoje? Bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Renato. Bom dia, Eli, a todos os ouvintes, telespectadores do Clínio Cacheco. Pois é, Renato, estamos aqui novamente com mais uma ação, uma ação integrada de todo o sistema de segurança pública do Estado do Piauí. E essa operação de hoje, ela tem uma característica específica. E o nosso foco não foram as prisões, mas sim buscas e apreensões pra coletar mais elementos, mais informações pra subsidiar futuras operações. A gente valoriza muito aqui essa questão das informações, da produção de conhecimento. E eu acho que é por isso que a gente tá conseguindo apresentar esse resultado tão visiboso. Investir na base de inteligência, coletar informações, elementos de informações e produzir conhecimento, com certeza é fundamental pra que a gente consiga aprimorar ainda mais esse combate às facções criminosas aqui no nosso Estado. O telespectador aqui tá dizendo, delegado, que o senhor dorme com o olho aberto. Delegado, o objetivo é cumprir 13 mandados de busca e apreensão em alguns bairros. Como é que já está a operação nesse horário? Já conseguiu o objetivo? Sim, ali. Cumprimos 13 mandados de busca e apreensão em três zonas diferentes, zonas sul-norte e sudeste da capital. Conseguimos aprender bastante material a respeito da atuação desses grupos de organizações criminosas. Todo esse material passa por uma triagem inicial, depois a gente faz um análise bem aprofundado de todas essas informações. E, com certeza, iremos produzir relatórios técnicos que irão subsidiar futuras investigações e também pra gente entender a situação atual das facções criminosas, melhorar ainda mais essa nossa política, essa nova metodologia que está sendo desenvolvida aqui no Estado, do BIOI, cada vez mais enfraquecer essas facções criminosas aqui no nosso Estado. Delegado, ainda no final de semana o senhor esteve lá no Parque Universitário realizando um jogo de futebol, né? A gente registrou aqui. Sabia que você era goleiro? Não, rapaz. Agora estão fazendo a eleição pra saber quem é o goleiro da seleção dos delegados. Se você é o titular ou o Célio Benício. E aí, como é que vai ser essa briga aí? Ah, o Célio é profissional. O Célio está muito acima da média. Na verdade, eu gostava de brincar, né? Mas em razão de alguns problemas físicos, há 10 anos que eu nunca mais tinha jogado futebol. Mas a missão é estar presente e contribuir nesse processo de combate às facções criminosas em todas as vertentes, em todas as áreas. Doutor, e esse retorno lá ao Parque Universitário, como é que foi sentido pela população? Renato, são experiências incríveis, né? Essas experiências que o DRAC tem proporcionado pra todos nós. Nessa nova metodologia de combate, de se preocupar muito mais do que apenas com as ações repressivas, de prender, retirar o criminoso de circulação. A gente tem que ter esse cuidado com a população de bem, que está presente em todas essas áreas aí, onde a gente está atuando, a exemplo do Parque Universitário. E esses eventos, além da gente incentivar o esporte pra esses jovens, é um momento onde a gente retorna à comunidade, conversa com a sociedade, tem ali um termômetro das nossas ações, e também um momento de conscientização da importância da valorização do esporte, da importância da valorização das bases, da família, da religião, dos refletos, das consequências do mal que a criminalidade, essa criminalidade organizada traz pra toda a sociedade. Então, a gente tem essas ações de conscientização. A gente já, nós já estamos inclusive programando outro evento voltado ao esporte, em outra área, nós já estamos falando das operações. Nós temos essas ações sociais que você foi um dos nossos incentivadores e se empenhou muito nessa missão de distribuição dos frinquedos. Nós temos umas ações que elas são muito importantes, Renato, que são as ações de conscientização dos educadores na escola. Palestra que a gente vai, com essa visão de prevenção, conscientizar os educadores, o que é a facção criminosa, o que é que eles têm que fazer pra identificar possível desvio de conduta, vazamentos ali dos menores, de possível aproximação com as organizações criminosas. Nós temos uma palestra que é voltada especificamente para os pais e outra palestra que é voltada para esses jovens para demonstrar ali e desconstruir uma ideologia que as facções criminosas estavam tentando implementar em várias regiões, não apenas aqui no estado do Piauí. Mas o Piauí está desenvolvendo as ações de desconstruir esse discurso que, infelizmente, estava sendo implementado por essas organizações criminosas, atuando de forma repressiva, mas permanecer com as ações sociais, ações preventivas de combate a essa criminalidade organizada. E essas ações relacionadas ao esporte estão dentro desse contexto. Doutor Charles, eu quero aqui, a gente está com o tempo estourado, eu queria aqui fazer um pedido ao senhor, eu acredito também que a Secretaria de Segurança Pública e o Draco já estejam também providenciando isso, porque a sociedade precisa entender que não são só as prisões que são realizadas. O efeito que isso tem causado no mundo do crime, na redução do número de mortes violentas, na redução de números de armas irregulares em circulação, e o que eu considero principal, o grande golpe financeiro dado a esses criminosos e a essas instituições criminosas, porque quando a gente faz uma prisão, ali também há um golpe financeiro, ali há um grande membro na hierarquia daquele crime organizado. Que é retirado de circulação. Que é retirado de circulação. E eu acho que isso é importante, doutor, para que a sociedade entenda, porque às vezes o telespectador, o nosso ouvinte, que tem o conhecimento empírico, não tem noção da representação de um criminoso fora de circulação. Com certeza. E é um dos pilares. esse combate à lavagem de dinheiro. Você retirar um indivíduo, é todo um processo, na verdade, é um conjunto de ações que são desenvolvidas todos os dias pelo sistema de segurança do estado do Piauí, que não está baseado apenas em investigar e efetuar a prisão. Não. Mas combater a lavagem de dinheiro, permanecer nas comunidades com esse processo de ações preventivas, então, é um conjunto de ações que formam o todo nessa nova metodologia de combate às facções criminosas que estão sendo desenvolvidas aqui pelo estado do Piauí. São ações efetivas, que a gente já observa em menos de um ano o enfraquecimento muito claro dessas organizações criminosas aqui no estado. Perfeito. E aí, delegado, muitíssimo obrigada. Os telespectadores aqui dizendo que tem que pegar mesmo pesado, que as facções não podem tomar fôlego. E parabenizando pelo trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação e um ótimo dia aí para o senhor e para a sua equipe. E para finalizar, antes do senhor se despedir, continuam a realizar todas as operações sem fazer um disparo, né? Eu acho que é a única polícia do mundo que faz isso. Não atire em ninguém. Delegado, obrigada. Eu acho que é isso, isso, Renato. É fruto dessa capacitação continuada, realmente, em ter essa nova metodologia. É isso? Os profissionais do sistema de segurança público do estado do Piauí, eles realmente estão...